Bom dia, período de carnaval, nós estamos na semana que antecede o carnaval. Quem falou que às vezes o carnaval tem a ver com a economia? Só tem, ou seja, o impacto do carnaval na economia é gigantesco. Só para você imaginar, algo em torno, segundo a Associação Brasileira de Turismo, algo em torno de 6 bilhões de reais são inseridos na economia do país. Ou coisa que tem aí em torno de quase 5 milhões de fulhões. Começar pelo Rio de Janeiro, com quase um milhão, depois vem São Paulo, depois vem o estado de Pernambuco, depois vem o estado da Bahia. Então, todo esse, às vezes, essa movimentação vem do setor da Argentina, esses fulhões vêm da Europa, enfim, mexe com a economia do país. E por que não mexer, por exemplo, com a economia do nosso estado? Por isso que o setor estatal tem que ser o indutor da economia. O estado tem que participar, participar de forma que haja, gere uma cadeia produtiva. E aquela cadeia, ela de forma complexa, ela gera a renda, ela gera o emprego, ela gera movimentação na economia. Exemplo, nós temos o nosso carnaval do litoral, esperado algo em torno de 100 mil pessoas para a região do litoral. Depois vem o município de Floriano, vem o município de Bom Jesus, vem o município de Água Branca, vem o município de São Raimundo Nonato, enfim, são municípios que preparam o carnaval. E isso gera, como eu disse, uma cadeia produtiva de emprego e de renda. Esta que melhora a situação econômica, porque você consegue melhorar de sobremaneira a questão econômica dos municípios. E o carnaval, ele é uma atividade cultural que trabalha também a questão, que antes do carnaval a indústria já começa a trabalhar na questão das adereças e, por exemplo, na questão das fantasias. Então, o carnaval do Piauí gera o impacto na economia piauiense. E o carnaval do Brasil também gera o impacto na economia, segundo os economistas, algo em torno de quase 5 bilhões de reais que são movimentados no período carnavalesco. Bom carnaval a todos e até a próxima quarta-feira com mais um programa, o Quadro de Economia, aqui na nossa TV Assembleia. Bom dia.